Se você é um amador no marketing digital, se você é um iniciante no marketing digital, você precisa literalmente assistir esse vídeo. Por qual motivo, primeiramente, que eu gravei esse vídeo? Eu gravei esse vídeo pra te mostrar como você pode começar no marketing digital, como você pode iniciar no marketing digital, como você pode começar a fazer as primeiras vendas e etc. Porque eu simplesmente não aguento mais ver pessoas reclamando que não fez a primeira venda, pessoas falando que vão desistir do marketing digital. E eu vou te explicar porque as pessoas estão querendo desistir do marketing digital. Então você precisa mudar a sua mentalidade e precisa aplicar o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar basicamente tudo que você precisa analisar pra começar no marketing digital. Mas inicialmente, por que as pessoas desistem do marketing digital? Porque as pessoas que entram no marketing digital já entram com o pensamento errado, né? Pensando que é do dia pra noite que vai começar a ganhar dinheiro, que é só fazer uma coisinha, apertar uma coisinha ali, vai começar a cair dinheiro na conta. E na prática você sabe que é bem diferente. Super a pena, super indico, vale super a pena, como eu falei, até porque eu vivo no marketing digital, eu conquistei minhas coisas através do marketing digital, habilitação, primeiro veículo, moro sozinho, tudo com a grana do marketing digital e vim ajudando outras pessoas também. Porém, sem fazer o que eu vou te apresentar nesse vídeo, isso não seria possível porque com certeza eu teria desistido, não teria resultado. Então vamos ali que eu vou te mostrar tudo que você precisa pra realmente fazer o marketing digital dar certo pra você. Realmente dá certo se você fazer do jeitinho que eu vou te mostrar. Então, bora lá! E eu vou te passar aqui tudo que você precisa pra começar no marketing digital da forma correta, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer... Opa, esse pilotão aqui parece que não foi a 1. Eu acho que esse também não tá indo. Primeira coisa que você precisa é definir um único produto. Ou seja, definir primeiramente um único produto. O velho, é certeza, quando eu vejo um afiliado em infância, se afiliando a vários produtos e tentando divulgar vários produtos ao mesmo tempo, é certeza ou aquele afiliado vai reclamar que não tá fazendo vendas ou ele vai simplesmente desistir do marketing digital. Ou também ele vai ver que não tá fazendo resultado e vai consertar e aplicar da forma correta e esquecer os outros produtos e focar em um único. Então inicialmente foca em um único produto, porque você focando em um único produto você consegue montar a estrutura e estudar a estratégia. Às vezes você fica com dificuldade e pensando em se afiliar diversos produtos, divulgar vários produtos que você esquece que é o simples que funciona, arroz com feijão. E o que você vai fazer? Você vai escolher um único produto e vai começar a acompanhar simplesmente 3 pessoas. 3 pessoas no marketing digital que você sabe que tem resultado, mas pegue 3 pessoas que usam estratégias diferentes, ou seja, estratégias diferentes, porque existem diversas estratégias no marketing digital, existem Google Ads, tráfego pago, lançamento, estrutura própria, YouTube, YouTube Ads, Instagram de vendas. Cara, você vai analisar qual estratégia que você quer. Na verdade, você vai definir qual forma que você quer começar a trabalhar. Com tráfego pago, vai não dar para ler a minha letra, né? Ou com tráfego orgânico. O que você quer começar? Você quer começar com forma paga ou forma orgânica? Ah, eu quero começar com forma paga. Eu vou começar a acompanhar 3 pessoas que trabalham com tráfego pago, porém com estratégia diferente. Um trabalha com tráfego pago direto, outro com tráfego pago para captação de cliente e assim por diante. Tráfego orgânico. Eu vou começar a acompanhar um cara que vende só com Instagram, um cara que vende só com YouTube, um cara que vende com estrutura no orgânico sem investir. Por quê? Porque automaticamente você acompanha na pessoa, você vai entender qual que é o tipo de pessoa que aplica a estratégia que você quer. Porque existem diversas estratégias e da mesma forma que eu falei para você escolher um único produto, inicialmente você tem que escolher uma única estratégia. E quando você acompanha pessoas que realmente têm resultado com aquilo ali, ela basicamente vai passar dicas e vai indicar o que ela está fazendo. E basicamente quando você acompanha várias pessoas que aplicam diversas estratégias diferentes, você meio que não consegue fazer nada. E quando você não consegue fazer nada, você começa da forma errada. Qual que é a pior forma de começar hoje que talvez seja que você começou? Se você começou assim, comenta aqui nos comentários. Mas a pior forma, se ele vier até errado aqui, mas enfim, a pior forma é atalho. Quando você busca atalhos, você está cavando a sua própria cova aí no marketing tal. O que é que é atalho? Ficar envolvido em pensamento pequeno de resultado rápido. Suporção. Ah, eu quero comentar em grupo Facebook. Véi, grupo Facebook não é estratégia para você seguir. Ah, eu vou ficar falando comente aqui. Eu quero. Comente aqui, eu quero. As pessoas não vão comentar. Comente aqui, eu quero. E vão comprar de você assim. Então você tem que analisar qual que é a estratégia que você quer. E antes de você começar qualquer estratégia, você tem que montar ela antes. Ou seja, montar a própria estratégia em si. As mensagens prontas que as pessoas vão chegar até você, você vai mandar para ela. Como que você vai alcançar as pessoas, que tipo de conteúdo você vai atrair as pessoas. E antes disso, você não vai ter resultado. Vamos supor que você demora sete dias, sei lá, para montar o Instagram perfeito para ir atrás dos clientes. Nesses sete dias que você está montando o seu Instagram, você não pode falar. Ah, eu estou sete dias sem vender. Não tem como você comentar isso, porque você está começando a estratégia. Então não tem sete dias que você está fazendo a estratégia. Então vejo muitas pessoas reclamando. Ah, eu estou há dez dias e não vendi nada. Aí eu olho. Qual a estratégia que você está aplicando? A pessoa fala. Ah, eu estou aplicando a estratégia de capturar clientes. Com o WhatsApp e reofertar. E eu falo. Quantos clientes que você capturou? Não, eu não capturei nenhum não. Estou montando o WhatsApp ainda. Aí eu falo. Velho, como assim essa pessoa quer fazer venda? É impossível. Então quando você estiver montando as coisas para criar estratégia, não reclama. Porque se você reclamar, você mesmo vai fazer com que você desista. Você vai estar se limitizando. E as pessoas que realmente tem resultado não ficam inventando. Desculpa. Elas pegam e vão para cima e fazem o que tem que fazer. Então pega a dica, tá? Começa com o produto. Escolhe qual que é a forma que você quer trabalhar. Começa a acompanhar as pessoas que trabalham da forma que você quer. Se é tanto faz tráfego pago ou se é tráfego orgânico. Analisa qual é a estratégia que ela está fazendo. Escolha uma única plataforma. Foque em escolher estratégia para começar a vender. E não busque atalhos. Quando você corre de atalhos, você foca no que você veio para fazer. E existem diversas estratégias. Depois que você definir a estratégia que você quer. Você montou sua estrutura. É ir atrás das vendas. Ir atrás dos clientes. Converter as suas vendas. E começar a ganhar as primeiras comissões. E revertir. E aumentar o seu faturamento. Então outra coisa. Vou deixar aqui na descrição o primeiro link. O curso gratuito está aqui. E vou deixar o segundo link. Que é o meu treinamento superior. Onde eu realmente pego você pela mão. E mostro o que tem que fazer. Ensino muita coisa que você precisa. Para fazer vendas como afiliado. Então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. E tchau, tchau.